e aí galera quem que seja bem vindo ao canal aquaponias e frutas invasas você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva de graça e ajuda o nosso canal continue crescendo ainda tô com uma gripe muito forte bem fanho eu quero melhorar em breve oi descendo em são paulo eu ganhei um pouco de ração já comendo já este aqui com os lambaris e a água cada dia mais fica mais limpa ainda deixei ainda funcionando rodando direto que o nosso filtro para a violeta a qualidade da água a nossa lambaris dá pra ver aí a qualidade dessa água aqui ó essa aqui é do decantador em seus lambaris aqui também mais ração pra ele aqui valorizando danado agora acho que vem chuva por aí cebolinha tá bonita também o pessoal quem tem a companhia nos capitais até mesmo na roça aí portanto você sempre deixou um peixinho aqui ó o sap e aqui também não decantador pra você evitar nesse verãozão aí a formação de de larva de mosquitos bom e só de ver o lambari aí e o lebi selvagem os mosquitos não encostos não encostos não encostos não foi preparado também na minha água até baixa vou completar aqui você não vem nenhum uma larva de mosquitos aqui então mesmo que o decantador fique mais sujo aí você vem a pegar alguns peixes mais importante você deixar uns peixinhos aí ó agora vou jogar uma aguinha dando uns pingue aí acho que nem vai ser preciso regar mas na dúvida muito calorzão bom regar também vou fazer uma colheita aqui agora eu queria mostrar pra vocês mais uma colheitinha de berinjela como é que tá bonita na berinjela olha aqui ó aqui e minha outra berinjela pesada que soja até lá tá vendo vou tirar ela daqui também mais uma crescendo aqui tem mais uma crescendo aqui ó lá então vou tirar a berinjela tirar umas folhas dessa cor olha como tá bonita essa cor fazer uma saladinha agora para jantar cebolinha também tá top estamos aguardando o nosso machista devagar demais hein o machista está esparramando por aí já vou fazer uma pausa aqui para pegar uma tesoura aí eu vou colher e jogo aqui no tanque aqui pra vocês verem então galera então já reguei aqui nossas caixas de isopor tá vendo a caixa de isopor é um um excelente recipiente pra gente fazer cultivo da nossa na nossa horta legumes verduras temperos hortaliças vão muito bem porque a caixa de isopor ela mantém tem sempre a terra bem úmida então evita que você desperdiciar água evita que você fique regando todos os dias mesmo no verão vamos ver se aqui se você molhar bem ela aguenta dois três dias aí se você precisar regar novamente então aqui nós temos os nossos morangos também estão aqui por baixo da nossa caixa tem cebolinha tem nosso tempero alemanjelicão temos nossa cove temos a berinjela temos machista plantado e temos também abobrinha que abobrinha andei revirando ali não achei talvez tenha dado mais com essas viagens nossa aí tenha perdido tempo de colher também não encontrei não então fizemos a colheita mas já tem berinjela nascenta a couve a gente vai quebrando as folhinhas aí ó eu gosto de uma saladinha de couve gosto dela refogada também no verão gosto mais de salada então deixa eu ver o horário aqui são 19 e 30 minutos sete e meia da noite sem precisar ir no mercado aqui a colheita ó couve orgânica sem agrotóxicos e berinjela vou fazer no azeite que eu trouxe agora da Argentina então a saladinha tá pronta aqui ó então você também pode tá produzindo o seu próprio alimento na sua casa tá vendo você que tá chegando aqui pela primeira vez no nosso canal seja muito bem vindo veja que eu planto em cima do meu telhado aqui e olha a quantidade de alimento que eu produzo aqui fora no sistema de aquaponia que a gente também tem a produção de peixes por consumo tilápia e ali no nosso perfil de aquapônica nós produzimos as nossas hortaliças que é a alface inclusive agora amanhã devo estar indo para o rancho e aí eu vou comprar uma bandeja de mudas e assim que eu voltar já vou plantar alface aí no nosso sistema vou mostrar agora mas a uva já está com as folha bem feia começando a cair as folhas então vamos esperar pro ano que vem A gente vai completando aqui a terra Tá vendo? Já deixei o balde pela metade Deixa eu trago Uma terrinha adubada pra completar E ano que vem A gente vai fazer uma poda Esperamos aí colher mais uns cachinhos de uva Aqui Eu ainda não comprei Os peixes, preciso comprar os peixes Pra colocar aqui Nossa tante principal Tá bem preparado A água tá bem limpa mesmo Cristalina Então O sistema tá no jeito Só aguardando aí pra A chegada dos novos peixes Preciso tirar uns vazamentos ali Que ainda não consegui tirar Nem lembrei, agora que eu vim fazer o vídeo que eu lembrei Então Preciso fazer isso pra deixar Prontinho o sistema Pra plantar nossas novos Pés de alface Aqui nesse vaso de temperos também Que é o exemplo que a gente tem um vídeo a respeito Você pode deixar lá Na sua cozinha Na janela da cozinha Tem cebolinha Tem hortelã plantada aqui Preciso trazer um coentro também Pra ver se Se eu consigo plantar um coentrinho aqui E se eu trago um esterco também Pra fazer uma adubação E Dar um upgrade Nas nossas caixas aí As duas caixas de isopor que eu ganhei de presente Eu plantei Mas As mostarda estão tudo deitada Não foi muito proveitoso não Pegou uma chuva muito forte com as mudas ainda pequenas E Não deu muito bom não Vou mostrar pra vocês lá embaixo Pra encerrar o vídeo Da nossa colheita de hoje Olha aqui como ficou essa Nossa plantação aqui Elas deitaram Tá vendo Pegou muita chuva aqui E aí a nossa Mostarda não Se desenvolveu bem não Tá vendo Isso aqui é uma terra muito bem adubada Mas não pega sol direto Então Vamos trazer mais mudas aí Vamos ver se a gente consegue Fazer uma colheita boa Taioba também tá no jeito aqui Nesse tempo que eu não faço uma colheita de taioba Também é muito boa a verdura pra Consumo Ela cozidinha É top Aqui eu plantei também Cebolinha tá fininha ainda Aqui a mostarda ainda tá um pouquinho mais bonitinha Aqui eu plantei também Cebolinha deitor Nossa hortelã Hortelã não O espinafre tá feinho também Hora pronobis tem bastante Faz tempo que eu também não como Hora pronobis Se eu tiro umas folhinhas aí pra Pra fazer uma saladinha Muito bom Hora pronobis Bastante muda aqui ó Tá vendo Também tem uma hora pronobis aqui ó Olha Já passou por cima Os espinhos bem grandes Junto com o pé de chuchu aí Tudo embolado Vem até esse lado aqui ó Vem até esse lado aqui ó Então A colheita do dia foi essa aqui ó Vou fazer uma saladinha agora Jantar Vocês estão servidos aí Não esquece daquele like Compartilha o nosso vídeo Pra que mais pessoas tenham Conhecimento do nosso canal Do nosso conteúdo E até o próximo vídeo Se papai do céu assim permitir Fique com Deus E tchau tchau E aí E aí E aí